Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Começamos o ano mexendo aqui no jeta do nosso amigo Ele já havia trazido aqui pra trocar ponteira Mas se não mexer aqui, nessas partes, ele não vai ficar legal Então fizemos isso aqui, isso aqui já tava Colocamos esse abafadorzinho tipo jatacá Ficou bem legal E o ronco ficou legal também Dá pra dar uma ligadinha? Então é isso aí, pra vocês que não sabem se estamos mexendo com o automóvel A gente faz qualquer coisa Trocamos aí sua tubulação em ácido sinóxico Acelera aí, Saulinho, faz favor Ficou legal, hein Então é isso aí, você pegou no telefone? Obrigado Então é isso aí Você que tem um carro aí, quer fazer um projetinho Pode trazer aqui que a gente executa, beleza? Obrigado, obrigado, até o próximo carro Obrigado, senhor e você tem um carro aí E aí Então, vamos lá.